Fala, meus amigos! Muito bem-vindos aqui ao canal Parada Ritz e a nossa série retrospectiva vai se adentrando. A década de 90 agora chegamos a 1992. Cara, nesse vídeo tem umas 158 músicas que estavam fazendo sucesso nas rádios em 1992, só que antes das músicas nós vamos fazer uma viagem rápida a 92 para saber o que estava acontecendo por lá. Em 1992 o presidente do Brasil era o Fernando Collor de Melo, daí teve o impeachment e entrou o Itamar Franco. Nesse ano aí o salário mínimo estava em torno de 522 mil cruzeiros. Olha só, dava para você comprar um Walkman desse da Sony e ainda sobrava aí uns 200 mil cruzeiros para você lá em 1992. Em 1992 o Flamengo foi o campeão brasileiro, venceu o Botafogo nas finais. Nesse ano também o São Paulo venceu o Barcelona por 2x0 e se tornou campeão mundial de clubes. Na Fórmula 1 o Nigel Mansell foi o campeão mundial e em 1992 teve as Olimpíadas de Barcelona. A ex-União Soviética foi a que mais ganhou medalhas, ganhou 45 medalhas de ouro. O Brasil ganhou duas medalhas de ouro nas Olimpíadas de Barcelona em 1992. 1992 teve aquele movimento dos caras pintadas pedindo a saída do presidente Fernando Collor. Teve também o acidente com Ulisses Guimarães, o acidente de helicóptero. Ulisses Guimarães nunca mais foi encontrado. Tivemos também aquele massacre lá no Carandiru, matando 111 presos. Nesse ano teve a renúncia do Fernando Collor, o impeachment também do Collor. Teve o assassinato da atriz Daniela Pérez. Aqui no Brasil teve a Eco 92, aquela conferência mundial lá do meio ambiente. A princesa Diana e o príncipe Charles estavam se separando nesse ano. Na TV Cultura teve a estreia do X-Tudo. E na Globo tivemos a estreia do Você Decide, do Cacete Planeta. Nesse ano a Globo começou a exibir os desenhos do X-Men e do Super Mario Bros. A Xuxa estava se despedindo em 92, estava saindo do ar depois de seis anos. Nesse ano o Skank estava lançando o seu primeiro disco. E o grupo Raça Negra estava começando a conquistar o Brasil com a música cigana. Quem morreu em 1992 foi o Jânio Quadros, também o Ulisses Guimarães, o ator Alder Casarré, que morreu de bala perdida, o cantor Antônio Marcos, o cantor sertanejo Aladim, o Zé do Prato, a atriz Daniela Pérez e a irmã Dulce. O carro mais vendido em 92 foi o Gol, seguido do Uno, o Monza da Chevrolet e o Cadete. A novidade nesse ano foi o Tempra lançado pela Fiat, também o Omega e o Cadete conversível. Agora vamos aos cinemas lá em 1992 e ver os filmes que estavam em cartaz. Olha só, Meu Primeiro Amor, Família Adams, Top Gang, Ases Muito Loucos, Instinto Selvagem, Batman, O Retorno, A Mão que Balança o Berço, Soldado Universal, Aladdin e Alien 3. E a programação da TV em 1992? Vamos ver o que estava passando. Olha só, Banana de Pijama, A Posse do Presidente Tamar Franco, A Virada do Ano na Rede Manchete, A Novela Xpita, Cadeia, cara, olha só, Luiz Carlos Alborguete, Show do Malandro, Sérgio Malandro, na Globo, Manchete Esportiva, Show do Esporte na Band, Escolinha do Professor Raimundo, Novela de Corpo e Alma. E agora prepare-se, meus amigos, olha só, esse vídeo vai ficar meio longo porque vamos voltar lá em 1992 e conferir 158 músicas que estavam fazendo sucesso, que estavam bombando nas rádios lá em 1992. Então, ó, segue o canal Parada Hits aqui pra você não perder os próximos vídeos aqui do canal, curte esse vídeo, compartilha e vamos juntos aí nessa viagem a 1992. 1992 É impossível, é impossível esquecer você Gosto tanto de você Que até prefiro esconder Deixe você Come on, move this Shake that body Somebody dance with me Somebody dance with me I've got to sleep I don't ever wanna feel Like I did that day I'm on the way I'm on the way Oh, I remember time Oh, I remember Everybody's free Pela primeira vez Um livro que mostra todas as músicas que fizeram sucesso nos anos 60, 70, 80 e 90 Todas as músicas Este é um livro digital em PDF que você baixa no seu celular ou computador E ele te mostra todas as músicas que fizeram sucesso na década, ano por ano Todas as músicas que fizeram sucesso de 1960 a 2000 estão reunidas nesses e-books E mais Você pode ouvir a música que você quiser dando um toque no nome da música Só o canal Parada Reis conseguiu reunir esse registro completo com todas as músicas que foram sucesso nos anos 60, 70, 80 e 90 Compre o seu e-book agora digitando abre.ai barra guia musical ou acesse o link na descrição desse vídeo Ao donné, para não prestar o fim Para a música que fizeram sucesso nele São, para a música que fizeram sucesso nos anos 60, 70, 80 e 90 Todas as músicas que fizeram sucesso nos anos 60, 70, 80, 80 e 90 Todos as músicas que fizeram sucesso nas músicas que fizeram sucesso nos anos 60, 80 e 80 Tornado em dia Olha, amor Tô morrendo de saudade Todos iguais Todos iguais Tenho um coração Dividido entre a esperança e a razão Just a game There were so many things I would never do No we've lost To the end of the run Too late Tonight To drive the Get off 23 positions and open nightstand Get off Come on baby get serious Yeah yeah Come on baby Babe I love you so Please I I want you I'm sorry but I'm just thinking of the ride I want you so I know they don't sound well Amor Eu fico Nesse balanço Just one more year and then you'll be happy You're crying No more year and then you'll be happy It's my life It's my life My life It's my life It's my day It's my life But I'm just going to say I'm going to say No we've got to say You just don't want you fало me It's my life I gotta get inside of you Quem é rico mora na praia, mas quem trabalha nem tem onde morar. Ontem à noite, eu conheci uma guria. Eu não me lembro de dançar, que são sós para o velho. Eu não me lembro de dançar, que são sós para o velho. Eu nunca me lembro de ver o que eles fazem. Eu tô grávida, grávida. Por passear na roça, encontrei Madalena. E de novo, mané. Eu não me lembro de dançar, que são sós para o velho. Eu não me lembro de dançar, que são sós para o velho. Eu não me lembro de dançar. Você traz a porta, como eu tomo. Você bota a mesa, eu tomo. Eu não me lembro de dançar, que são sós para o velho. Eu não me lembro de dançar, que são sós para o velho. Eu não me lembro de dançar, que são sós para o velho. Eu não me lembro de dançar, que são sós para o velho. Eu não quero ouvir essa música de novo, de uma noite. Se você não me lembro de dançar, que são sós para o velho. Eu não me lembro de dançar, que são sós para o velho. Eu não me lembro de dançar, que são sós para o velho. Eu não me lembro de dançar, que são sós para o velho. Eu não me lembro de dançar, que são sós para o velho. Eu não me lembro de dançar, que são sós para o velho. Eu não me lembro de dançar, que são sós para o velho. Eu não me lembro de dançar, que são sós para o velho. E no ar sofrer no fim, não dá não sei dançar Eu só queria te dizer Alguém no céu olha por um cara-caramba, cara-caramba, cara-caramba I'm the one who wants to be with you Look into my eyes, can't you see that love in my world I'm like This is no ordinary love No one can't tie another one to the rest Não deixe o tempo acabar com nosso amor Not enough time for all that I want for you Not enough time Give it away, give it away, give it away now Give it away, give it away, give it away now Give it away, give it away Eu levo a sério, mas você desfaça And I hate everything about you I don't care if Monday's blue Tuesday's grey and Wednesday Never had a point of view Cause my mind was open Você não sabe que eu sei Que você sente amor por outra pessoa Meu coração está pedindo amor E é só você que gosta De tarde quero descansar Chegar até Stay with me Give it away, give it away Give it away, give it away I'm sorry She said Have I got a little story for you Stay with me When I look into your eyes I can see it from just the same And all I ever needed was the one Hoje é o fim de procurar A saudade era demais A saudade é da vida Vida dividida So don't talk, just kiss Because we're the only one If you ask me to I'm just might change my mind Vem cá, meu bem, que bom If we make it dry, it's only light But I can extend to change Because I can feel you slipping away Encosta a tua cabecinha no meu ombro e chora Sometimes the snow comes down in June Sometimes the snow... A saudade é da vida A falta do amor na minha vida Mais uma noite sem você Eu não vou conseguir Just hold on, just hold on Jurei mentiras e sigo sozinho Meia noite, noite inteira, três, quatro, cinco Eu sei que ainda sou criança Tenho muito que assim Onde vai, nós estou? There's a time for the good in life A time to kill them Se estava escrito que haveria outra pessoa Close hands and got me, yeah I can't, I can't, I can't What I'm saying is do it to me one more time Eu nunca consegui tirar você da minha vida Fiz tudo pra ti Te amo Te amo, te amo, te amo Te amo, te amo, te amo, te amo And I... Bem-vindos, bem-vindos aqui A coração, seu chorar não liga de felicidade Too long she was feeling better Love had lost this meaning she was looking for Tentor vive, tentor mort Tentor vive, tentor mort Tentor vive, tentor mort Tentor vive, tentor mort Who's gonna fight for innocence When we're always this nice? Cause if I change my world Ou continue a sacidade de me How do you do, do you do Things that you do No one I know Good, yeah Knock, knock, knockin' on heaven's door Oh, hey Come, dust in mud Accepted bleach Pense em mim Como é que eu vou viver de novo? Rio, 40 graus Cidade maravilha Fulgatário da beleza e do caos Rio, 40 graus Tire seus olhos dos meus Eu não quero me ar Se eu me transformo em rio Você é a cachoeira Se eu me transformo em rio Quebra, vejo Onde que eu vou viver de novo? Onde que eu vou viver de novo? Você e eu Devemos fazer um passe No, no, no Finalmente aconteceu Me, right in front Of my face, my Why don't you stop Stop and look me over Look me over There's a danger in loving somebody too much Antes mundo era pequeno Porque terra era grande Hoje no pente Levante tua mão, sedenta e reclama She was giving all she was Give me She was giving all she was Come in You I I I I I different I I I I I Obrigado.